MÚSICA 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 Vocês acreditam que vai romper aqui também? Vai, eu acredito que vamos continuar estivendo. Nós estamos a quantos quilômetros de Boa Vista? Aonde? De lá. Segundo os policiais rodoviários federais, esse trecho também vai se romper dentro de algum tempo. Se continuar chovendo, segundo eles, esse trecho da estrada vai se romper em breve. Vejam só a quantidade de água que está passando por aqui, por esse bueiro. É um trecho que está ficando alagado. E na madrugada, ou no começo da manhã de hoje, um carro acabou capotando aqui na estrada. Vejam só a situação do carro. Segundo os policiais rodoviários federais, o policial Molina não teve vítima. Essa foi a sorte. Pelo menos vítimas fatais. Só danos materiais. E o carro está lá no bueiro, desbarrancou ali, caiu. Muito próximo de onde, muito em breve, deve se romper também, segundo a gente pode ver nessas imagens aqui. A situação, nesse trecho da BR-174, no sentido Pacaraima, é completamente preocupante. E nós vamos seguir agora para onde houve o desbarrancamento completo. Obrigado. 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 Obrigado.